Olá pessoal, tô aqui pra gente falar um pouco do Outubro Rosa, uma campanha seríssima pra que todas vocês, mulheres, possam se prevenir do câncer de mama. Eu mesmo na família tive, a minha mãe teve câncer de mama, graças a Deus está curada, está tudo bem, mas isso pode acontecer com todas vocês, mulheres. Se uma única pessoa for fazer o exame porque assistiu esse vídeo ou se conscientizou por causa desse vídeo, com certeza ficarei muito contente e muito feliz. É um problema seríssimo, então todas vocês, mulheres, deverão fazer aí os exames pra que nada de mal aconteça ou se por um acaso detectarem, detectem no começo pra poder se prevenir do câncer de mama. Outubro Rosa, eu e o ateliê nessa luta aí no câncer de mama, junto com vocês, todas as mulheres.